Você é luz Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Meu iaiá Meu ioiô Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Eu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Eu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca deu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca E fez a namorada via a manzinha